Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar mais uma vez aqui com o BBD modificado E sim, é o que vocês estão lendo no título, a gente vai jogar com a Pig Não, não vai ser a Pigzinha de Killer que agacha ali na frente do gerador e finge que tá fazendo gen Dessa vez ela faz gerador de fato Mano, fizeram um mod da Pig, a personagem pegaram a Pig Killer e botaram em cima da Nancy Mano, eu só comprei a Nancy, velho, eu fui obrigado a pagar 10 contos só pra comprar a Nancy e só pra gravar esse mod pra vocês, tá? Tá aqui então pessoal, Pigzinha, deixa eu dar um zoomzinho aí pra mostrar pra vocês Ainda tem alguns bugzinhos sim, é claro, mas olha só como é que tá essa Pig, velho Muito, muito da hora, faltou um pouquinho as orelhinhas ali, né, eles meio que cortaram a orelha da Pig Mas tá tudo certo, dá pra ver que é bem ela, olha só Bom, então vamos lá mostrar a buildzinha rapidinha que eu upei ela até o nível 15 Só pra jogar, né, um pouquinho com algumas percinhas, não jogar totalmente sem perc e tal Pra gente poder lupar um pouquinho melhor Tô levando aqui então o arrancado explosiva pra gente, né, evitar algum hit do Killer Caso ele chegue do nada ali no gerador, perfeito? Ou então a gente possa até estender uma chazezinha com esse perc aqui Tô levando então força interior, caso a gente limpe um totem e entre dentro de um armário A gente pode se curar, ok? Depois de um tempo aí de 9 segundos, se eu não me engano, dentro do armário E o resiliência também, que cada vez que a gente estiver machucado a gente tem um bônus aí de 6% Pra reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, purificar e abrir portões seguidas, beleza? E também o ideia fixa, que eu achei interessantezinho esse combo do ideia fixa com o arrancado explosiva Porque a gente anda 15% mais rápido, certo? E a gente também vê aqui as nossas scratch marks Bem interessante esse perczinho também, beleza? Bom, então é isso Não esquece de deixar o like, pessoal Muito, muito like aqui nesse vídeo E também o seu comentário ajuda demais, perfeito? Se inscreve no canal se você não for inscrito Um grande abraço Valeu, falou e eu Ui Mano Mano M-A-N-O, velho What the fuck Agora sim dá pra jogar com a Pig, hein, velho Então é mais simplesmente chegar e agachar aqui na frente do Gen e fingir que tá fazendo Agora ela mesmo tá fazendo o Gen, velho Olha isso Caraca, bicho Muito, muito, muito bom Dá uma adiantadinha nesse Gen aqui Tentar pegar alguma chase legal Pra o vídeo ficar bacana, né? Deixa eu ficar virado pra esse lado aqui É, tem o Ring também Um Blight É um Blight com skin, ok Ele já está em mim Valeu, Blightzão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Hum, essa partida aqui eu já tô sentindo que não vai dar pra sair vivo, velho O gerador tá muito lento É verdade Quer dizer, às vezes não Esse K de K, toda vez K de Rei, na verdade, né? Ah, tá muito bom Tá bem, ele claramente tá bem Nossa, filho, calma Nossa Ah, o Hit que... Ah, pelo amor de Deus, jogo Vai tomar no teu cu, cara Tá aqui Toma aí Ok Ok Será que ele pulou mesmo? Preciso dar outra palete aqui, velho Puta merda Ah, sai fora Cadê meu sprint, meu Deus? Ai, eu ia dar o 180 Ai, demorou demais pra voltar o sprint, cara Se fosse nível 3 esse sprint eu já teria voltado e conseguido usar Bora, preciso fazer outro gerador, velho Porque eu já fiz Ai, barbequei, ó Caralho, velho Caralho, velho What? Que estrutura é essa, mano? Corri muito pro nada, velho Muito, muito pro nada Isso aí, viu? Pigzinho indo pro cancho, velho What the fuck O cara com certeza é Rankinho, velho Tá bem na cara O terrain dele tá matando a partida, cara Faz o gen, cara Faz o gen, porque O cara tá prestes a sair da partida Calma Eu bota aqui, velho Tá Opa Aí eu tomei, né? Não tinha como eu saber de onde é que ele ia vir Aqui eu tenho que usar Vamos tudo Nem fudendo, velho Eu achei que ele tava vindo de lá de cima já Ah, mano Eu achei que tu tava vindo salvar a guria, cara GG, ele é esperto Ele volta Eu vou voltar no verde Ele é esperto Ah, GG, velho Velho Faltou pouquinho, cara Ah, surra Ah, gosh Ah, ah 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 Opa, vai aonde? É, não tem mais muito o que fazer, né, velho? Ah, lupei o que deu pra lupar com a pigzinha, velho. Ah, fora isso, não muito. Tu tá as puto comigo, né? Eu te loopei pra caralho, né? É, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Olha lá. A hatch tá logo ali, velho, né? Ó, flight putaça, hein, com a pig. Caramba. Vou lupar um pouco, flight. O K de Rei e o Soy Nefasto caíam muito rápido pra ele, velho. Principalmente o K de Rei. Ele via o K de Rei e já tava no gancho, já. Fazer o que, mano? Tem dessas. Mas eu vou mandar o vídeo assim porque deu uns bons loopings, velho. Deu umas boas lupadinhas com a pig. Deixa eu ver quem rank o cara. Aí, ó. Rank em 2, velho, basicamente. Caralho, o K de Rei era rank em 1, mano. Mas sim, velho. Bom, então tá aí, pessoal. Mais uma partidinha aqui. Infelizmente não deu pra sair vivo. Mas fizemos uns ótimos loopings em cima do Blight ali. A ponto dele simplesmente tiltar, né, velho? Quando ele conseguiu deitar ali, começou a mandar não. E bater no gancho. E não quero saber. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma partidinha aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Ajuda demais na divulgação. Seu comentário também é extremamente importante. Se você tiver dúvidas, comente. Eu sempre estou respondendo também todos os comentários possíveis, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu... Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.